Abro a janela para o sonho entrar Sinto a brisa a me envolver Visto um sorriso, canto uma canção Felicidade é vida pra viver Beatriz, eu quero falar com você Beatriz, eu quero falar com você Agora não, depois a gente conversa, tá bom? Dá o papadinho, obrigada Senta aqui Saco Maimanda, o que foi dessa vez? Teu pai ligou Mãe, eu não vou morar com ele nem hoje nem nunca Você é louca de achar que isso vai rolar? Eu não disse que isso ia rolar Você tem medo dele, né? Eu respeito o seu pai Agora, porque antes você fazia ele de bobo que eu sei Eu nunca traí o seu pai? Não, claro que não, ele que inventou isso tudo Minha filha, eu não tô dizendo que você vai ter que morar com o seu pai Então pra que esse papo todo? Ele quer que você estude, garota Vai ficar querendo, né? Fala aqui, ou você estuda nesse colégio que ele te matriculou Ou vai ter que morar com ele Colégio? Que colégio, mãe? Alfa 1 Você tá maluca, né? Achando que vou ficar a semana inteira com aquele monte de patricinha na escola A gente não tem opção Mãe, se o papai acha que ele vai ficar controlando a minha vida, ele tá muito enganado Você não entendeu ainda que a gente não tem escolha, filha? Eu tenho, eu vou fugir Minha filha, você é menor de idade O teu pai é um homem influente Eu não quero te perder Você devia ter pensado isso antes de ter ido falar com ele Eu não falei nada Você falou que eu tinha sido expulsa da escola Ele recebeu uma carta da diretoria Olha só, mãe, eu não quero ficar trancada naquela escola Você vem passar o final de semana comigo, o que você acha? Ah, muito melhor, né? Eu te levo no show que você escolher E você vai me dar um celular novo? Só se teu pai não ficar sabendo Vou pensar, tá? Ai, adolescentes Eu te levo no dia